O crescimento da ICP Brasil, a gente vai ver alguns números na sequência, cresce também, chama a atenção da bandidagem, vamos colocar assim. Sistemas tradicionalmente fraudados ou fraudáveis, seguro-desemprego, com garantia, hoje, para serem acessados, trabalhados, só por via eletrônica. E demandam certificados digitais de ICP Brasil. Então, o camarada que antes aplicava uma fraude nesses sistemas, hoje ele precisa de um tal de certificado de ICP Brasil. E aí ele vai dar um jeito de conseguir um certificado de ICP Brasil. Nós, e há muito que se sabe disso, sempre tivemos uma preocupação com o elo mais fraco da corrente. Que é onde? É o processo de identificação da pessoa, do requerente do certificado. Ninguém tentou invadir sala-cofre de AC nenhuma, ninguém tentou invadir HSM, roubar chave. Não tivemos nenhum problema de quebra, comprometimento de chaves. Mas a gente tem tido muita tentativa de emissão de certificado com documentos de identidade falsos. O comitê gestor aprovou uma série de regulamentos que fortaleceu, e muito, esse processo de identificação presencial e documental. Avanços significativos, de tal forma que as tentativas de fraude hoje são muito, mas eu diria que da ordem de 99% delas frustradas. Passa pela consulta a sites, como o do DETRAN, para consultar a Carteira Nacional de Habilitação. Passa por consulta a sistemas que fazem a validação dos documentos, documentos, formatação, campos, quem assinou aquele documento. Existem ferramentas hoje que permitem esse tipo de análise. E até mesmo as ACs, ARs, implementaram peritos especializados em análise documental para fazer análise desses documentos. Então, isso tudo o comitê gestor aprovou ao longo desses quatro anos, e isso fortaleceu tremendamente o sistema ICP Brasil no seu processo de identificação. ICP Brasil passará, seguramente, por uso de biometria. É fato, gente. Precisamos incrementar a segurança do processo de identificação do requerente de certificado digital ICP Brasil. Com todo o avanço que a gente fez, é seguro, mas a gente ainda tem situações onde o documento apresentado lá no agente de registro, é um documento que a gente chama de documento quente. O espelho é verdadeiro, os dados biográficos são verdadeiros, você consulta lá a base, confere, você submete a ferramenta, ela valida, você põe lá para o perito avaliar e ele diz, é, é legítimo. E não é. Esse tipo de fraude, você só combate com a identificação biométrica. Não tem outro jeito. Então, nós estamos trabalhando, seriamente, estudando, ITI, já estamos debatendo com as ACs, estamos debatendo com o comitê gestor, como vamos trazer para a ICP Brasil o uso da biometria no nosso processo de identificação presencial dos requerentes certificados. Isso vai acontecer. Posso garantir a vocês, não temos para onde correr. A biometria tem outros campos de aplicação. Podemos pensar também no uso da biometria para liberar o acesso e uso da chave privada. É uma possibilidade. Já vimos, ontem, alguns painéis aqui, onde já fazem uso da biometria para autenticação das pessoas nas redes, para posterior autenticação, então, acessar certificados armazenados em HCMs, por exemplo, em redes corporativas. E esse uso da biometria, independente da ICP Brasil, isso é no contexto da aplicação. A biometria, ela soma a ICP Brasil. É um casamento bacana. Jogo do ganha-ganha. Ninguém perde. Então, seguramente, nós vamos estar trabalhando na regulamentação da biometria. Que tipo de biometria estamos discutindo? Existem várias modalidades. Temos que avaliar com critério, com calma, segurança, custos, procedimentos, base, higienizada. Eu preciso ter confiança na base criada. Porque, senão, eu posso estar validando fraudadores. Tem que ter cuidado. Então, essa discussão toda está em andamento. E nós teremos, seguramente, novidades nesse tema. Obrigado. Obrigado.